Internautas, Jorge Lordelo, tudo bem? Tudo bem, maravilhosa festa, Elia, Sônia, Margareth, Câmera 5, RedeTV E uma coisa bacana, a Sônia Abrão está há 12 anos na RedeTV do Atarde à Sua E eu, desde o comecinho, ela acreditou em mim, me ajudou bastante, estou muito contente de estar aqui Quantos anos de amizade? Olha, eu estou com a Sônia há 15 anos, antes da Câmera 5 eu já participava do outro programa dela E isso continuou até hoje O fato engraçado é que os telespectadores, os internautas insistem em que vocês namorem Como que você lida com essas brincadeiras na internet? Então sabe o que acontece? Eu gosto muito da Sônia, trato ela carinhosamente até ao vivo por Sônia As pessoas acham que eu namoro com a Sônia Se eu namorasse, a gente contava, não teria problema nenhum Mas a gente não namora, somos grandes amigos, a gente se fala muito por telefone quando não está gravando Então é boato, não é verdade Você gosta de uma fofoca? Eu gosto, eu acho divertido, eu acho que na verdade fofoca é em todas as áreas Eu tenho fofoca na área policial, fofoca na área política e fofoca na área de artista E o brasileiro adora fofoca Boa tarde, você está completando 12 anos, mas a Sônia Abrão tem uma carreira como repórter na rádio Você já acompanhava ela em outros momentos da vida dela, em outras editorias jornalísticas? Sim, eu na verdade conheci a Sônia Abrão quando ela tinha um programa na Rádio Capital Uma vez eles me chamaram, eu fiz uma participação, mas uma amizade singela Depois o Elias me convidou para participar há 15 anos do primeiro programa Eles gostaram da minha participação, eu falo relativamente fácil, uma linguagem popular De um tema pesado que é violência urbana E aí eles se acreditaram em mim e até hoje eu estou lá O Lordelo tem vivido um momento muito interessante na rede TV Com a audiência do Operação de Risco, que é muito importante E você está no horário ali, com bem concorrido, né? Como tem sido essa experiência? Olha, o Operação de Risco é um super programa É uma ideia da rede TV É um programa de uma audiência incrível Nós estamos aos sábados na Rede TV, às 10h15 Ficamos em quarto lugar, todo sábado Com uma projeção de chegar ao terceiro lugar Que é muito bacana para a gente, a gente só compete com um programa bom E agora a novidade é que a Operação de Risco também está de segunda a sexta Todos os dias, das 6h30 às 7h20, 7h25 Nós pegamos reprises de alguns programas, alguns programas inéditos Está bem legal E a rede TV está numa fase interessante, com o jornalismo em ascensão Grandes e bons nomes estão vindo integrar o time jornalistas da emissora, né? Ah sim, a gente ficou muito contente com a vinda do Boris Rosana Jatobá Muita gente bacana E para mim é importante, porque eu fico amigo dessas pessoas e aprendo com elas Quando você está do lado de um bom profissional, você prestar atenção, você aprende muito Então o jornalismo da rede TV é uma linguagem rápida, fácil, gostoso de assistir Quem é a sua referência no jornalismo policial ou no jornalismo em geral? Olha, a primeira pessoa que começou a comentar sobre segurança pública foi o Jorge Lordello Foi o espaço que a Sônia me deu, depois a rede TV no Rede TV News E aí eles criaram o especialista em segurança Isso é da rede TV, surgiu comigo e os outros canais começaram a contratar especialista de segurança Porque não existia, você tinha um especialista político, econômico, esportista, fofoca Segurança não existia e eu tive o privilégio de começar isso na televisão brasileira Esse é o Jorge Lordello, convido os nossos internautas para acompanhar a operação de risco Olha, eu queria fazer um super convite para você, todo sábado, às 10h15 da noite da Rede TV As matérias inéditas da operação de risco, realmente é muita adrenalina E agora a novidade, todos os dias, segunda a sexta, das 6h30 às 7h25, também tem operação de risco Fica a dica, muito obrigado e sucesso para você Valeu pelo carinho, pessoal Valeu, ó Valeu 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 Valeu